Olá, boa tarde. O interior acontece está no ar e a gente fala de esporte nessa edição. Começamos pelos Jogos Pan-Americanos de Santiago no Chile, porque teve mais um atleta do interior conquistando medalha na natação. Guilherme Costa, o cachorrão de Itaguaí, obteve mais uma medalha de ouro ontem. Foi nos 800 metros livre, numa prova emocionante e eletrizante. Ele e o venezuelano Alfonso Mestre se revezaram na liderança, sempre disputando braçada a abraçada. Até que o brasileiro abriu vantagem no fim e subiu no lugar mais alto do pódio. Com dois ouros até aqui, ele já tem mais medalhas douradas do que 33 dos 41 países do Pan. Foi uma prova bem difícil, já estava chorando. Acho que como eu falei, o Alfonso sempre está brigando para o final mundial. Eu tentei desgarrar dele ali no início, depois tentei de novo virar no 400, não consegui. E quando chegou no 600 ali, eu comecei a me preparar para o último 100. Eu não quis deixar para o último 50 igual no 400, porque eu sabia que ele já estava esperando isso. Então ele ia aguardar para o último 50, então eu tentei crescer um pouquinho antes. Futebol. O Voltaço anunciou ontem o novo técnico para a próxima temporada. Será Felipe Maestro. Ex-jogador de Vasco e Flamengo, ele comandou o Bangu nos últimos dois anos. Felipe terá Carioca, Copa do Brasil e Série C como desafios em 2024. Ele chega para substituir Rogério Corrêa, que deixou o clube após bons resultados no último ano. Pelo Carioca Feminino, o Pérolas Negras venceu o Tigres por 5 a 0 ontem na baixada. Foi a primeira vitória do time que deixou a lanterninha do torneio. E hoje tem bola rolando pela Série B1 do estadual masculino. O Serra Macaense vai receber o Pérolas Negras às 3 da tarde no Ferreirão, em Cardoso Moreira. Fim de papo nessa edição, mas a noite tem mais no intervalo do Jornal do Rio. Até lá!